Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se submete a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. O presidente deu entrada no centro cirúrgico hoje pela manhã, às seis e meia da manhã, de acordo com as informações da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. A cirurgia ainda está em andamento e, assim que a gente tiver mais informações, haverá uma coletiva e também a divulgação de um boletim. Quem falará com a imprensa será o porta-voz da presidência da República, o general Otávio Rego Barros. Ainda não há nenhum tipo de horário previsto para que essa coletiva aconteça. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Hospital Albert Einstein ontem pela manhã, se internou, passou por alguns exames laboratoriais e também de imagens, exames que apresentaram resultados normais e, por isso, a cirurgia foi confirmada para hoje pela manhã. A cirurgia consiste justamente na retirada da bolsa de colostomia e a ligação entre o intestino delgado e o intestino grosso. O presidente utilizava essa bolsa de colostomia desde setembro do ano passado, quando foi vítima de um atentado ainda durante a campanha presidencial na cidade de Juiz de Fora, no mês de setembro, em Minas Gerais. O presidente sofreu lesões graves no intestino grosso e também algumas pequenas dilacerações no intestino delgado. Agora ele vai retirar a bolsa e fazer a religação do intestino para que o órgão volte a funcionar normalmente. O presidente será encaminhado, assim que a cirurgia terminar, para o centro de terapia intensiva, onde deverá ficar durante 48 horas em repouso absoluto e depois deve ir ao quarto. Quando isso acontecer, ele retoma as atividades como presidente da República, já que o Palácio do Planalto montou uma estrutura, um gabinete provisório, para que ele possa despachar com ministros e auxiliares mais próximos. Uma das grandes preocupações do presidente Jair Bolsonaro é justamente a situação de Brumadinho, já que houve o rompimento da barragem durante o fim de semana. O presidente tem ficado alerta em contato constante com o gabinete de emergência que foi montado dentro do Palácio do Planalto e essa é uma das principais preocupações. Ele, inclusive, externou isso ontem em um vídeo que gravou para as redes sociais, falando da situação de Brumadinho, falando também das expectativas em relação ao procedimento de hoje, o procedimento cirúrgico. Ele disse estar bastante otimista e religioso, agradeceu as orações e ao apoio que tem recebido da população. Por enquanto, quem está na presidência em exercício é o general Hamilton Mourão e quem tem mais informações a respeito do Hamilton Mourão é a repórter Gabriela Noronha, que está em Brasília. Gabriela. Olá, Ricardo. Uma boa tarde a todos. Isso mesmo, Hamilton Mourão assumiu aqui o exercício da presidência da República e deve ficar no cargo 48 horas durante parte dessa recuperação do presidente Jair Bolsonaro após a cirurgia. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, já cumpriu uma agenda hoje de manhã aqui como presidente, aqui no gabinete da vice-presidência em Brasília e acabou de deixar o prédio. O Hamilton Mourão falou com a imprensa aqui logo na saída e comentou sobre o caso do rompimento lá da barragem de Brumadinho. Para Hamilton Mourão, ele defendeu a apuração das responsabilidades, disse que o governo está trabalhando na força-tarefa e defendeu também a punição dos culpados. Entre os compromissos de hoje, Mourão vai receber aí na parte da tarde também autoridades religiosas cristãs da Palestina e também se reúne nesta segunda-feira com executivos do Banco Crédito Suíce, além de parlamentares. Agora, voltando ao assunto aí de Brumadinho, também hoje aqui no Palácio do Planalto, ocorreu uma reunião do gabinete de crise, que é um grupo formado por técnicos e ministros do governo federal que vão monitorar as ações de apoio do governo ao estado de Minas Gerais e à cidade de Brumadinho. Lembrando que logo após o ocorrido, logo após o rompimento da barragem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres para acompanhar e fiscalizar as atividades de socorro e recuperação da região. Participaram da reunião aqui hoje em Brasília os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Santos Cruz, da Secretaria de Governo e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Neste domingo, Gustavo Canuto afirmou que a barragem em Brumadinho está controlada e que não há risco de rompimento. Além disso, o ministro afirmou ainda que não há risco de desabastecimento da população. Vamos ver na reportagem de Daniele Popov. O nível da barragem 6 está controlado de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que se reuniu com técnicos e diretores da Agência Nacional de Águas, ANA, neste domingo, para avaliação e monitoramento após rompimento da barragem de Brumadinho. De acordo com o ministro, foi instalada uma segunda bomba que reforçou o escoamento da água. Mesmo com o dreno não funcionando, mesmo com a chuva, o aumento que aconteceu ainda estava abaixo do nível de alerta. As sirenes foram acionadas por uma questão de cautela, pela preocupação que o empreendedor tem com a população e nós todos. O ministro e os técnicos da ANA discutiram também a qualidade da água do rio para o PEBA. O ministro Gustavo Canuto afirmou que, neste momento, não há risco de desabastecimento da população. 47 pontos de captação foram instalados e a amostra serão coletadas pela CPRM, encaminhadas para análise química. E a previsão é que, até quarta-feira, o resultado parcial dessas análises cheguem e a gente possa ter uma noção um pouco mais concreta se houve ou não houve contaminação e como está a situação da água para permitir a futura captação e tomar todas as providências necessárias para reverter essa situação. O ministro Gustavo Canuto falou ainda sobre o avanço desses rejeitos, o que deve diminuir com o tempo, já que a lama é mais densa. O avanço está, claro, com uma velocidade mais reduzida, menor que 1 km por hora. Ela está caminhando aos poucos. A previsão é que ela chegue até o reservatório da usina hidrelétrica de retiro baixo entre 3 e 7 ou 2 e 6 de fevereiro. Ainda não dá para precisar porque está sendo reduzida essa velocidade. Chegando ali, espera-se que, devido ao reservatório ter uma área maior, essa onda se espalhe, reduz a sua velocidade, seja amortizada, que vai ainda diminuir essa velocidade para que ela, se caso passe da usina de retiro baixo, chegue em 3 Marias ou não, não sabemos, ainda é cedo para dizer, com uma velocidade muito reduzida e com um volume também reduzido. O ministro Gustavo Canuto disse que está sendo instalado um comitê para revisar a Política Nacional de Segurança de Barragens. Segundo o ministro, é preciso fazer uma revisão dos processos, desde a autorização para funcionamento, instalação e também fiscalização desses empreendimentos. Para Gustavo Canuto, é preciso uma ação conjunta entre empreendedores, estados e governo federal para evitar novas tragédias. Terá que ter uma ação conjunta de todos esses, tanto do privado, que é o empreendedor responsável por levantar essas informações e tem o dever legal de fazê-lo com toda a fidelidade que é esperada, tanto do governo estadual na hora de aprovar os projetos, liberar a instalação e a operação, utilizando as melhores técnicas, as mais seguras, para liberar os projetos, quanto ao governo federal na fiscalização, depois que já está em operação. E agora vamos a Brumadinho com a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre o assunto para a gente. Olá, Luana. Olá, Gabriela Noronha. Boa tarde a você. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Neste quarto dia de cobertura dos desdobramentos do rompimento da barragem do Feijão, aqui em Brumadinho, nós tivemos a chegada dos militares israelenses que vieram reforçar esse trabalho de busca e salvamento das vítimas. Eles se reuniram cedo aqui no posto de comando com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e com comandantes das forças que estão atuando nessa operação. Trocaram informações sobre a área do acidente, as características geográficas da região, e também traçaram os parâmetros sobre como vai funcionar, de como vai funcionar essa cooperação. Em entrevista aos jornalistas, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Ayhara, afirmou que os israelenses vão trabalhar na área mais próxima à barragem que se rompeu. Ayhara também disse entender a situação dos moradores, dos parentes que buscam informações das vítimas, e estão visivelmente tensos, mas disse que é preciso considerar também as características desta tragédia. Vamos ouvir. Nossa preocupação inicial era em relação à divisão de áreas para que as buscas pudessem ser feitas da melhor maneira possível. Dentro dessa delimitação, a gente já determinou a área onde as forças de Israel irão atuar será na área onde se concentra a área administrativa da Vale, a área mais próxima da barragem, e aí a outra área onde atua somente o Corpo de Bombeiros, a gente vai atuar depois do Pontilhão. A gente entende que é natural que os familiares das vítimas estejam em uma situação que eles buscam informações, mas a gente tem que entender que esse tipo de atuação é um tipo de atuação muito delicado. A gente está falando de milhões de rejeitos de minérios de ferro, a gente trabalha com uma barragem que dentro da área quente, a gente trabalha com desde matéria orgânica envolvendo animais, plantas, também pessoas, então tem que ser feito um trabalho muito criterioso. E um outro detalhe repassado mais cedo pelo Tenente Ayhara é que essas construções, o refeitório e o prédio administrativo da Vale talvez tenham sido levados por quilômetros, porque eles estavam justamente posicionados abaixo da barragem e por causa do rompimento da barragem, da força da lama, foram os primeiros prédios atingidos e talvez estejam aí a quilômetros da posição original onde se encontravam e lá também onde estavam a maior parte dos funcionários da Vale que estão também desaparecidos. Sobre essa lista de desaparecidos, também há uma novidade, o Tenente Coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil, afirmou que eles estão trabalhando na unificação dessas listas, isso porque havia até então uma lista da Vale, de desaparecidos que trabalhavam na empresa Vale, outra de moradores que procuravam um posto de comando que foi montado aqui na Estação do Conhecimento e uma terceira lista também de desaparecidos que estava na Defesa Civil, dificultando aí o cálculo, a quantidade de pessoas desaparecidas. Vamos ouvir agora na entrevista. A unificação das listas estão sendo feitas, a unificação das listas tanto da Vale como as listas da Estação do Conhecimento, onde as famílias propiciam novos nomes que não foram apresentados pela Vale e bem como a lista que está na Cadepol da Polícia Civil, quando essas famílias vão identificar corpos, elas também ofertam nomes para ser cadastrados, registrados nessa lista. Essa lista está sendo trabalhada e daqui a pouco a gente vai ter uma lista unificada para passar para cima. Os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial, por isso demoram em alguma captação de nomes. E relembrando os dados que temos até agora dessa tragédia, foram confirmadas 60 mortes, 19 corpos foram identificados, há 292 desaparecidos e 382 pessoas foram localizadas. Também segundo a Defesa Civil, há 135 pessoas que estão desabrigadas. Bom, voltando agora a falar dos 132 militares israelenses que chegaram na noite deste domingo para ajudar nos trabalhos de busca dos desaparecidos. O comandante da tropa militar de Israel, Coronel Golan Vak, também falou com jornalistas. Disse que eles trouxeram radares capazes de captar, de identificar o sinal de aparelhos celulares, que estão a cerca de 3, 4 metros abaixo da lama e esses equipamentos vão poder ajudar a identificar também onde estão os desaparecidos, já que a expectativa é de que onde haja um celular, haja aí também um desaparecido. Há nesse grupo que veio de Israel, engenheiros, médicos e especialistas em tecnologias e em operações de busca e salvamento. Bom, e há aqui nessa área onde nós estamos um grande trânsito de helicópteros. Isso porque esse prédio que está aqui atrás, a faculdade, que concentra o posto de comando, é também um local onde esses helicópteros descem para serem reabastecidos. Ao todo, há 16 aeronaves trabalhando nessa operação de busca e salvamento das vítimas do rompimento da barragem do Feijão. Nós podemos voltar a qualquer instante com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.